Olá, estamos começando mais um episódio da série Escrevendo um Brasil, a série produzida em parceria entre a Ampul Brasil e a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia. Hoje nós estamos aqui com a professora Lúcia Maria Pascoal Guimarães, que é professora do Programa de Pós-Graduação em História Política da UERJ, onde ela também atuou na graduação em História. A professora Lúcia coordena o grupo de pesquisa Ideias, Cultura e Política na Formação da Nacionalidade Brasileira, também coordena o Laboratório Redes de Poder e Relações Culturais, junto com a professora Lúcia Bastos Neves. A professora Lúcia Pascoal Guimarães tem trabalhos publicados em Historiografia Brasileira, Cultura Política, Intelectuais e Poder no Brasil. O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB, foi tema de seu doutorado. Dentre essas obras, hoje, a gente destaca duas. A coletânea organizada por ela, junto com Raquel Glezer, intitulada Van Hagen no Kaleidoscópio, que reúne fontes pessoais e textos produzidos pelo próprio, acompanhados de artigos comentando esses documentos, e o capítulo Francisco Adolfo de Van Hagen, parte da coletânea Historiadores Clássicos da História do Brasil, organizado por Maurício Prada e Henrique Estrada Rodrigues. Então, já não deve ser surpresa para ninguém que está nos assistindo, que o autor a ser comentado hoje pela professora é o historiador que a gente ama ou odiar, Francisco Adolfo de Van Hagen, o visconde de Porto Seguro. Então, professora, você poderia falar, apresentar um pouco Van Hagen para nós? Sim, eu espero que, depois dessa apresentação, a gente ame menos odiá-lo do que, normalmente, as pessoas costumam fazer. O Francisco Adolfo de Van Hagen nasceu no Brasil, nasceu em 1816, em Sorocaba, era filho do coronel Frederico Guilherme Van Hagen, que era alemão, veio para o Brasil a chamar de Dom João VI, naquele tempo ainda não era Dom João VI, era o príncipe regente, para trabalhar na fábrica de ferro de São Paulo de Ipanema, pertinho de Sorocaba. Ele ficou no Brasil até 1821, depois ele voltou para Portugal e o filho foi junto. Van Hagen fez os estudos dele no Colégio Militar da Luz e tentou a Academia da Marinha, mas não foi adiante porque ele se engajou na evolução do exército liberal do Duque de Bragança, o nosso antigo imperador Dom Pedro II, na luta contra Dom Miguel em Portugal. Depois, com o fim da Guerra Civil, Van Hagen ingressou na Academia de Fortificações e concluiu o curso de Engenheiro Militar. Aos 24 anos, isso é importante dizer, ele viajou para o Brasil a fim de requerer a cidadania e ser reconhecido como súdito do Império, o que foi em 1841. Portanto, a gente tem uma formação de Van Hagen um pouco diferente dos jovens da elite daquela ocasião, sobretudo no Brasil, que geralmente eram bachareis em direito. Nós temos aqui um engenheiro militar especializado em fortificações. Mais ou menos por essa época, em 1841, quando ele é reconhecido cidadão, subjetivo do Império, o Instituto Histórico havia iniciado um programa, a Arena Di, pesquisa nos arquivos europeus. Mas o primeiro comissionado para essa pesquisa, o diplomata José Maria do Amaral, ele não foi bem sucedido na tarefa. Ele não tinha familiaridade com os arquivos, não tinha familiaridade com genealogia e pediu para ser substituído. Para o seu lugar, o chefe da alegação brasileira em Lisboa, que era Antônio Menezes Vasconcelos de Drummond, um homem da geração da independência, um sujeito que teve protagonismo nas jornadas de 1922, ele era o nosso representante lá em Portugal, ele indicou Van Hagen, que era um jovem talentoso, que tinha bastante conhecimento dos arquivos da Torre do Tombo e que já havia, inclusive, feito um trabalho muito importante, que foi a identificação do autor de um manuscrito muito famoso naquela ocasião chamado Roteiro do Brasil, que é nada menos do que o nosso conhecido Gabriel Soares de Souza, que deu origem ao Tratado Escritivo. O roteiro do Gabriel já tinha sido descoberto, mas foi identificado pelo Van Hagen, que conseguiu fazer a fixação do texto e deu o título de Tratado Escritivo do Brasil. Ora, com essas credenciais, ele rapidamente galgou a entrada no Instituto e a entrada na carreira diplomática. Por quê? Porque para se trabalhar na Ligação Brasileira, para levantar a documentação dos arquivos europeus, ele precisava ser um funcionário do império e ele tinha aspirações à carreira diplomática. Então, ele cumpriu uma carreira diplomática bastante ativa, esteve nas repúblicas do Pacífico, esteve na América do Sul, bastante, algumas vezes, em Portugal, na Espanha, e encerrou a sua carreira diplomática em Viena, na Áustria, já como ministro residente. Então, eu digo que ele cumpriu uma carreira bem ativa e os deslocamentos sucessivos da própria carreira propiciaram a ele não apenas o acesso a arquivos, a bibliotecas espetaculares, porque quando a gente pega as cartas dele para o imperador Dom Pedro II, que foram publicadas, uma parte delas pelo Cláudio Lessa, a gente vê o que ele dá de notícias para o imperador, de bibliotecas, de arquivos. Então, a carreira diplomática lhe permitiu esse acesso, mas lhe permitiu também uma coisa muito interessante, que era o diálogo, a convivência com outros intelectuais daquela época, tanto na América do Sul quanto na Europa. Então, eu acho que a carreira para ele foi quase que um trampolim para ele escrever, fazer os seus trabalhos de história. Ele deixava o glamour da carreira diplomática e ia correndo aos arquivos. Vamos pegar essa chave, então, da trajetória do Van Hagen. Teve também, você menciona também, a participação dele também na descoberta do túmulo, também de Pedro Álvares Cabral. Então, assim, é uma figura bastante entranhada, ali com a burocracia do Estado durante o Império no Brasil, produziu não só historiografia, como também pareceres, relatórios, o manual orgânico que está na coletânea que você e a professora Raquel Gleiser publicaram, que comenta problemas e projetos para o país. Então, professora, e também tem o livro História da Independência do Brasil, que ele retirou, o História da Independência do Brasil. Então, vamos entrar na independência. Por quais chaves a gente pode ler a independência do Brasil na obra de Van Hagen, considerando sua trajetória como diplomata, com esse pé em Portugal, com o pé no Brasil também, com esse sucesso que ele teve em se inserindo nas academias portuguesas? Então, como é que você sugere a gente pensar a independência na obra de Van Hagen? Olha, pensar a independência na obra de Van Hagen é uma surpresa muito grande, Arianna, porque em 1854, quando ele faz a primeira edição, você deve ter visto o texto que fiz, para entender o projeto historiográfico dele, ele tem que ler a primeira edição. Quando ele faz a primeira edição da História Geral do Brasil, ele deixa muito claro para nós uma coisa que só seria uma noção que só seria empregada pelos historiadores já no século XX, que é a noção de processo. Van Hagen vê a independência como um processo, um processo que tem início com a vinda da família real para o Brasil. A transferência seria o ponto de partida desse processo, que no entender dele seria, terminaria em 1825, que é onde ele termina a história da independência do Brasil. Se a primeira data, hoje em dia, isso começou inclusive a ser ventilado, em 2008, quando houve o bicentenário da transferência, se concluiu que o bicentenário da transferência é que dava o início da nossa emancipação política. E o Van Hagen vai mais longe, ele fala que o início do processo é a vinda da família real, mas ele avança inclusive na época em relação a todos os estudos de história econômica, inclusive os de viés marxista que vieram depois do século XX, porque ele deixa muito claro que é o princípio da emancipação, mas é sobretudo o fim do monopólio comercial, e portanto é uma questão econômica que ele vai abordar, que para ele é o fundamental, mesmo depois de ele dedicar bastante tempo fazendo um estudo sobre o que era o Reino Unido, ele fala sobre o que aconteceu, tem uma série de capítulos que curiosamente extrapolam a história política, mas para mim o mais atual dele, o mais importante que ele faz naquele momento, é mostrar que a emancipação começa ali. E ele tem um texto que eu acho maravilhoso, eu não usei no livro do Maurício Parada, mas é uma coisa que eu me lembro muito bem que aparece primeiro na história geral, depois vai aparecer na história da independência, é quando ele diz o seguinte, que tem que se mostrar que o fato da transferência tem dimensões diferentes para Brasil e Portugal, aí ele separa, é o momento em que ele faz um corte, a Lili Rompe diz, olha, para o Brasil é o início da emancipação, para Portugal é o início do fim do império colonial. Eu acho que poucos autores dos brasileiros, vamos considerar os dos brasileiros, tiveram a clarividência que ele teve de escrever isso em 1854, que eu acho que a gente também tem que considerar quando isso foi escrito. Então, o que tem de atual na obra dele, eu acho que começa por aí. A gente pensa muito, tudo bem, ele era um metódico, sim, era um metódico da linhagem alemã, mas ele tem uma noção de processo, ele tem uma noção de contexto, é muito curioso, ele usa a palavra contexto, mas ele tem uma noção de contexto, Arianna, que é muito interessante e é muito avançada para 1854, 1857. E aí eu vou aproveitar, Carol, deixa que você me deu para explicar uma outra coisa. a primeira edição da História Geral tinha um nome imenso e abrangia como corte temporal até a independência, porque eu acho isso fantástico, porque as pessoas não levam isso em consideração. A segunda edição, que é lá de 1876, ele corta essa parte, ele corta essa parte que vai ser incorporada numa outra obra que ele já anunciava há mais de 10 anos que estava escrevendo, que era a História da Independência. Então, os últimos capítulos da primeira edição da História Geral vão servir de abertura para a História da Independência. E o que vem nessa História da Independência de novidade além do processo? Eu acho que tem duas coisas que são, na minha opinião, fundamentais. Primeiro, o tipo de documentação que ele usa. Ele usa jornais, ele usa panfletos, ele extrapola os documentos oficiais que seriam esperados pela escola metódica naquela altura, 1870. Estamos no tempo de Gabriel Monu, mas ele vai mais longe. Ele toma os depoimentos das pessoas que participaram da Independência, que ele conhece no Instituto Histórico. Olha que maravilha! Ele tomou os depoimentos por escrito, protocolou cada um deles. Não se sabe aonde esses documentos estão, mas ele, no seu prefácio, ele diz eu entrevistei o Conego Januário, entrevistei Gonçalves Ledo, entrevistei o Marquê de Resente, ele cita todos os que ele entrevistou e ainda diz assim, lamento não ter tomado o depoimento de José Clemente Pereira. Ou seja, do tríodo fico do 9 de janeiro, que é José Clemente, Januário e Ledo, ele entrevistou dois. Então, vamos pegar esse gancho aí, essas questões, para a releitura de Van Hagen, para a gente ir encaminhando para o finalzinho da nossa entrevista, professora, aí nos 3, 4 minutos finais, uma frase que está em um dos seus textos, concordando com José Honório Rodrigues, de que nas graduações a gente não lê mais Van Hagen. Então, eu lhe pergunto, já que você está trazendo esses elementos, porquê e como Lê Van Hagen hoje, para a gente poder encerrar? Olha, eu acho que Lê Van Hagen hoje é muito importante porque ele é um marco da nossa historiografia, hoje e em qualquer época. Ele é um marco da nossa historiografia, ele foi o autor que mais descobriu documentos, ele foi o autor que mais se destacou, não tenho dúvida nenhuma. Ora, mas ao mesmo tempo, ele não era uma figura simpática, Arianna, nós temos que levar em consideração isso também, ele não era uma figura simpática. E há toda uma, eu não vou dizer que houve uma polêmica, porque não chegou a haver polêmica, mas houve toda uma relação de amor e ódio entre ele, Capistrano de Abreu, que a gente não pode esquecer. Então, e o próprio José Honório, o José Honório dizia que ninguém pode se graduar sem Lê Van Hagen. e daí a pouco não conversava, criticava o Visconde até não poder mais e criou quase que um perfil de Capistrano à revelia do Visconde. O Visconde era o homem da corte, era o homem de Viena, Capistrano era o homem do povo, que vinha do interior do Ceará. Então, você começa a ver que essas memórias que são criadas também trazem problemas para a historiografia. Eu concordo com Capistrano porque tem horas que Lê Van Hagen dá sono. Capistrano dizia isso, Lê Van Hagen dá sono. Eu concordo. Mas isso não significa que a gente não possa ver o valor do historiador, aquilo que ele trouxe de novidade naquele momento. Acho que isso é que é o mais importante. Muito antes da gente pensar em crise do sistema colonial, questões ligadas ao fim do mundo, ele já falava isso, o fim do monopólio, ele já falava. e tem mais. Acho que ele avança também em um outro detalhe. No final do seu livro da história da independência, ele vai mostrar onde estão as independências nas províncias. Ele não ficou restrito ao centro-sul. Ele vai mostrar todo o movimento que vai até o Pará e depois a explotina. Então, nesse momento, ele diz, olha, não é só Rio de São Paulo e Minas, olha como foram as adesões, olha como as coisas aconteceram. E isso é, eu acho que é uma grande, eu vou falar, seria a grande novidade para nós hoje, porque pouco se lê dele, é ele apresentar isso tudo em 1857, 1854. Acho que aí é que reside o interessante dele. Mas eu ia fazer uma outra pergunta além da independência. Eu ia sugerir que as pessoas lessem também, já que você falou daquele livro do Janjaga e do Kalendoscópio, o diário de viagem dele aos Estados Unidos. Ótimo. Que vocês vão sentir uma outra pessoa, um sujeito simpático, inteligente, achava bonitas moças no Central Park, e que não estava preocupado com a carreira nem a burocracia imperial. Embora fosse um sujeito extremamente observador, ele observa, inclusive, a queimada das florestas nos apalaches e nos alegantes. Ele é uma pessoa de sensibilidade. Tudo bem que ele não era muito simpático, concordo com o Castelo, mas a gente não pode negar o seu pioneirismo, o seu valor, e também, eu acho que é muito importante, ele é um homem do seu tempo. Ele tem que, ele espelha o quê? As experiências vividas e as expectativas que ele podia ter. E, na opinião dele, mesmo tendo participado das hostes liberais lá na Revolução da Guerra Civil ou de Portugal, ele achava que, em termos de Brasil, o ideal era uma monarquia constitucional. Então, está bom, professora. Por causa do nosso tempo, infelizmente, a gente vai precisar encerrar a conversa aqui, mas fica o convite, então, para quem nos assistiu para continuar essa conversa, dialogando com a professora através dos textos que ela organizou e dos diários que a professora mencionou. Obrigada pela sua colaboração e até a próxima. Obrigada a você pela simpatia e é sempre o prazer falar de Van Yagen. Ele é uma figura controvertida, mas eu acho que tem que ser reabilitada. Tá bom. Obrigada.